Boa tarde Brasil, acabei de ouvir a notícia do Mike Tyson, que eu tenho muita raiva dele, porque eu ficava esperando até 3 da madrugada a luta, acabava em 30 segundos, mas agora é exibição sim. Em janeiro eu estava em Nova Iorque, um canal local lá, ele era jurado num programa de Raul Jau, Raul Jau, uma coisa assim, e ele estava bobo de tudo, mas bobo de tudo, ridículo, bobão, ele está variando, levou, claro, muita cacetada na cabeça, o nosso glorioso e maior de todos, o Cássio dos Marcelos Clay, ele também pegou Parkinson, é muita porrada na barriga e na cabeça, por melhor que você seja, ele vai tomar uma surra desse Jones aí, que eu não conheço, essa questão contagiosa, ele está, ele está precisando de dinheiro, por isso que ele vai entrar nessa gelada aí, porque não guardou, gastou muito, entendeu? Como diz o Oineg, você tem que pôr o dinheiro no cofrinho. É, o Milton Neves, só para dizer que ontem eu comi uma, só tomei uma sopa de abroba, pois não, por premissa, o Felipe Goero não é de mandioquinha, você é o Palmirinho. Você deixou a gente, tendo que ir ao supermercado, fazer uma compra de última hora, porque a gente achou que ia comer bem e a gente teve que se virar. Eu acho que segunda-feira vai dar. Não, segunda-feira é feriado. Cara, em feriado, abre o restaurante, pô. É, mas a gente tem outros compromissos. Você quer escolher o dia, quer escolher o vinho, tem que ser tinto, da Piramanca, pô, vocês estão muito exigentes. Não é? Então não convida. Gente, eu vou jantar com vocês, mas não pode fazer igual o Fábio Piperno e o Guilherme se mate. O que eles fizeram? Eles vão filar a janta, não bebem, não comem, não fazem fofoca, não contam uma informação assim de bastidor e também não pagam. Não, não, esse negócio de não pagar... Qual é a parte que te irritou? Não, mas pelo menos o jantar tem que ter umas fofoca, pô. Não, isso a gente providencia. Agora, pagar, eu nem vou levar carteira, filha. Aquela que o Oineg namorou uma sul-coreana uma vez e tal, mas aí... Você acha que a gente vai falar de gente que está à mesa conosco, Milton? Não, a gente faz fofoca dos outros. É, lógico, né, Milton? Porque eu adoro meter o pau no Flávio Sareta, o sujeito mais agradável, ele é a cara do Mazzaropi. O Mazzaropi deve ter sido o pai dele, um verdadeiro milagre. Agora, ele se casou uma vez com Martina Navratilo, foi um... Ah, sim, foi. Isso. Entendeu? Depois ele ficou com medo dela, ela quis inverter. Mas olha, o negócio é o seguinte, o Palmeiras foi lá, o porco foi na terra da linguiça e comeu o Bragantino. Engraçado, esse rapaz que se chama Cebola, o técnico, ele está acertando tudo, porque ele pegou os ensinamentos do Luxemburgo. Olha aí, olha aí, olha aí. Entendeu? E aí está ganhando tudo. E o melhor time da Libertadores, vai dar embora mal o Luxemburgo, entendeu? Agora vem um cara que ninguém conhece, um Abel da vida aí, agora virou moda, tem que ser técnico português. Pô, então traz o Pedro Alves Cabral, que parece que descobriu aqui sem querer, entendeu? Pô, só porque o Jorge Jesus deu certo, mas naquele time, naquele timaço lá que tinha e tem o Flamengo, você bota o Lula Pereira na regaça também. E o Givanildo, que é um bom treinador, sem dúvida alguma. Agora fizeram aquele... E Gesualdo no Santos foi uma porcaria, entendeu? Então, esse Domenech lá está agora quebrando o galho, mas também só é porque é estrangeiro. Quantas Copas esses caras ganharam? Entendeu? Quantas Copas Portugal ganhou? Olha quantas Copas o Brasil ganhou. O técnico brasileiro não presta? Quantas Copas o Pelé tinha ganho até 1958? Ô, Milton Neves, quantas Copas o Pelé tinha ganho até 1958? Ô, ele não tinha nascido direito. É... Tinha nascido direito. Ah, eu quero saber, hein? Em quantas Copas o Pelé tinha ganho até... Calma lá, uma hora surgiu o talento. Ô, Milton. Não, calma aí, Milton. Mas essa terra de sul é derrubada facilmente para o Sergei Cobrarbeck. E pronto, já apelou. O melhor que ele vai cobrar do Pelé é uma Copa de 54, entendeu? 54, ele tinha nove anos, estava de fralda. Já nem cabelo ainda, bom. Ô, Milton, está perigoso hoje, hein? Olha aqui, ó, o nosso querido Zatena ouviu o que nós falamos dele aqui na Band News FM e ficou muito feliz. Aê! O homem está voltando a 200 por hora. É isso. Agora, não mais, o que vocês querem mais que eu fale? Não, você tem que falar bem do Maradona, porque são 60 anos hoje, Milton. Dá uma olhada no meu Instagram. É. Dá uma olhada no meu blog. O primeiro depois do primeiro? Não, eu entrevistei o Maradona lá no Camarote da Brama em 2006, uma hora e 36 minutos, entendeu? Foi a maior e única grande entrevista que ele deu para a televisão brasileira ao vivo no Carnaval. E do lado de fora, a minha mulher que tirou as fotos, a Lenice e tal. As fotos são monumentais aí no blog e também tem uma foto no meu Instagram. Então, a Galisteu, que era do outro canal, o Cabrini de outro canal, não podiam entrar lá no lugar que era exclusivo do terceiro tempo da Record. Aí, o que aconteceu? No meio da conversa, o Osmar de Oliveira tinha me alertado, olha, dar aí pela TV Manchete, aquele jogo, Inglaterra e Argentina, que ele fez um gol de mão. O segundo gol, um dos mais bonitos da história, mas foi contra. O zagueiro Butcher, Canhoto, chegou por trás e meteu a bola na rede. Foi contra. Foi nada, Milton. Não, não foi mesmo, porque faz, olha atenção, faz dois anos, uma moça foi mexer nas coisas lá do pai, sabe aquelas maquinonas que a gente tinha também para ir lá na Disney? E o pai estava atrás do gol e ele filmou e a moça fuçou lá e foi ver e tal, estava a imagem perfeita por trás que o gol foi do Maradona. Mas ali, instruído pelo nosso glorioso Osmar de Oliveira, eu fui insetando, veja aí na foto a cara de ódio dele, porque eu fui insetando o raciocínio, dizendo, olha, foi contra, porque Osmar de Oliveira, TV Manchete, não sei o quê. Rapaz, ele ficou possesso e aquele goleiro famoso, o Tapa Penales, Roberto Goiacocheia, não, Roberto Goiacocheia, não, esse era árbitro, é o Goiacocheia, pronto. Sérgio Goiacocheia. Sérgio Goiacocheia, ele era assessor dele, mas ele quase quis bater ali, entendeu? E uma filha e a ex-mulher dele, na época era mulher, avançaram também no estúdio, foi um negócio impressionante, cara. Porque eu fui, ele foi, olha aí pra você ver, ele tá feito um galinho, porque eu tô falando devagarzinho, olha, teu gol foi contra, então, nossa, o cara queria me matar, viu? O Carlos Alberto Torres foi também, o Júnior, ficaram morrendo da risada lá. Agora, Milton. Não, mas pô, vocês me chamam em cima da hora. Quando o Milton Neves aparece, o Ibope cresce. Parabéns, essa história foi muito boa. Tivemos um jogo ontem, além do Palmeiras, quem o Mike teve? Não, não tem mais tempo, Milton. Ah, mas esse negócio é de tempo, tempo não existe, quando o Milton Neves entra, não pode cortar. Vamos reclamar no quarto andar do 6-2. Não, fala isso, não. E olha, o Ineg, se eu for lá, eu te derrubo, hein? Com a maior facilidade, eu tenho certeza disso. Você que tá querendo tomar o lugar do Fogaça, agora o Fogaça é... É isso. O Fogaça é mais brabo do que o da Tena. Não falta mais nada nisso aqui, viu? Um abraço para vocês. Beijo mesmo, tchau. Tchau, tchau.